E essa música eu fiz pra você refletir Sobre sua vida, sua caminhada A mim não importa se ela senta errada Essa é a minha ideia, o posto da plateia Fazendo luxo, compreendo a cangô Conte ao passado, quando a gente vai vestir Tudo era bom, sem maldade por aqui Jogaram futebol, sem planos, só Muleca da reunida por passar uma coisa Tudo agora, a gente tudo tá mudado A gente tudo prefera Como uma namorada Que tudo tá mudado, a gente tudo prefere Vou caminhar, que ela é feliz Não é um imbalo, até aqui a rama Mas não tô ligado Eu não quero esperar por aí Queremos ser igual, vou dar um filho Mas não se ilumina Dentre os dias, como eu disse A realidade tá aqui, esse homem tá tudo E toda pra você, ficou lá por chegar E pra não ter medo do fundo do coração Todo seu único, pela paz e segundo E na passada, repetir Olha o som, olha a atenção E a vida pode apostar Refletir é bom E ajuda a ter noção A mente precisa De orientação Refletir é bom E ajuda a ter noção A mente precisa De orientação Vamos entregar Presta atenção Quando eu sei Muita mão no coração Fica no mesmo tempo Eu fico aqui pensando Em uma mensagem que eu posso Acalpação É de normal Portanto pra você Pode ser no rádio Pode ser no TV Esse mundo está aí A gente não pode ser no celular Não antigamente Eu continuo até brincar A rua da minha casa Até a tua varna Seu todo o piso Praia da linda Vai na sua vó Tudo mudado, a noite é perigada pra quem não tá ligado e eu só peço a luz Que você vai descer lá, trabalhando na casa do amor Não pode mais sonhar de domingo a domingo Tem que capalhar, vai ganhar um sorriso, porque eu sou direito A hora é dia, não sou somenteia, mas não tem nada você sabe como eu tá Que você vai descer, tá ligado, tá ligado É que eu, não posso me ajudar, aquelas sorridas que devem precisar Tem fé, na minha canção, tanto menino e igual a geração E é sua Deus, por mim é quebrado, porque todo dia ela vem falar E triste, tenho que falar, que eu sou fixe e vou apelar E é isso, fazendo reflexão, com o seu casamento, com a sua casa Repetir é bom, me ajuda a ter noção A mente precisa de orientação Repetir é bom, me ajuda a ter noção A mente precisa de orientação A mente precisa de orientação A mente precisa de orientação